Já em Presidente Prudente, um acidente inusitado. Um ônibus desgovernado invadiu um hotel que fica em uma avenida, na Vila Santa Helena, zona oeste da cidade. O ônibus que desceu de ré só parou depois de atingir esse carro que estava no estacionamento do hotel. O motorista do coletivo passou mal, desmaiou e perdeu o controle da direção. O ônibus seguia no sentido bairro centro e transportava 15 passageiros. Um deles tentou frear o veículo, mas não conseguiu. Três passageiros tiveram ferimentos leves e o motorista segue internado no Hospital Regional de Presidente Prudente. Ele não corre risco de morte.